O Brasil tem uma lei, é a lei chamada de lei de acesso à informação, ela é um bom exemplo de lei que não é cumprida. Essa lei deveria servir de ferramenta para que a sociedade tivesse acesso facilitado a informações, mas não é isso que acontece. Na última semana, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, do Palácio do Planalto, valendo-se exatamente do artigo 31 dessa lei, impõe sigilo de 100 anos aos encontros do Presidente da República com os pastores investigados pela Polícia Federal naquelas irregularidades junto ao Ministério da Educação. O artigo 31 permite que se protejam com sigilo, esse sigilo centenário, as informações pessoais de agentes públicos e de pessoas a eles relacionadas. Para que se tenha ideia do absurdo, o artigo 24, a mesma lei, prevê que informações de Estado consideradas ultra secretas tem o sigilo de, no máximo, 25 anos, ou seja, a lei protege as informações pessoais de agentes públicos por até quatro vezes mais que o tempo que protege informações ultra secretas do Estado. É uma coisa difícil de entender, mas é isso que acontece nessa mesma lei. Além disso, o artigo traz também, em seus decisos, a previsão de que o interesse público é uma das exceções à aplicações do silêncio de 100 anos. Então, quer dizer, se tem interesse público, já cai por terra o sigilo de 100 anos, mas não é isso que tem acontecido. Aí a pergunta que eu coloco para vocês aqui, o que é que está acontecendo no Brasil, Fernando Tupan? Proteger as coisas por 100 anos? Existe razão de ser nisso? Ou a lei de acesso à informação tem que ser mudada, tem que ser tirada o artigo 31? Será que eles leram Gabriel Garcia Marques, 100 anos de perdão? Só o título, não leram o livro? Olha, Paulo Caetano, isso só pode ser uma brincadeira aí. Qual o motivo? Acho que nós não vamos viver para isso, infelizmente. Então, alguma medida tinha que ser tomada, entrar com uma ação e isso que não é até certo, porque onde tem fumaça tem fogo, infelizmente. E quem, Rafael? Bom, eu sou um pouco contra, né? Você fazer um sigilo aí de 100 anos, como o presidente está colocando. Tem que respeitar a lei, a lei é para todos e se realmente há uma sugestão na lei, né? Sobre a questão ali dos 25 anos, como você bem colocou, tem que ser cumprido os 25 anos, né? Eu acho que ele que deveria dar exemplo, né? Então, o presidente da República, nesse sentido aí, eu acho que deveria não temer o que foi gastado, pelo menos deixar ali os 25 anos do que for realmente ultra secreto, né? Questões de ordem aí, de segurança nacional e o restante disponibilizar para todo mundo, já que ele é bem engajado aí nas redes sociais, que dê a sua publicação, né? Os devidos gastos. Agnaldo Vieira, o que você acha dessa história aí de lei de acesso à informação? No entanto, sigilos de 25 anos para algumas coisas, coisas ultra secretas de governo e 100 anos de sigilo para coisas pessoais. Dá para entender? Ah, da mesma forma que o Lula está solto, a gente fala que é vergonhoso. Da mesma forma, é vergonhosa a posição do governo em esconder, né? Porque quando você faz alguma coisa errada, você esconde e aí você coloca essa esdrúxula decisão de até impagável, né? De 100 anos. Isso aí é justamente para tirar sarro na cara do povo. É uma determinação, uma idiotice terrível. Principalmente, é claro que assuntos da área da segurança nacional, isso, da diplomacia, aí tudo bem falar. Mas coisas particulares de gastos, né? Visita dos pastores, né? Eu não sei até se esse caso da vacinação, da vacina dele... Sim, entra nisso. Boletim da vacinação dele. É de uma idiotice, né? Que demonstra o Estado deplorável que rege o atual governo para essas questões. Acerta em umas e faz umas coisas de criança, né? De coisa boba. Então, é porque tem alguma coisa a esconder. Vamos lá, Bussolim. Paulo, só para deixar claro na nossa discussão aqui, que acho que isso já diz tudo, é a Lei 12.527, é de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Então, se nós estamos reclamando dessa lei, edição dessa lei e aprovação, nós temos que dar nome aos bois. O que se espera do Bolsonaro hoje, que ele descumpra a lei brasileira e quebre o sigilo que está determinado pela lei? Ele poderia responder por isso. Então, eu acho que a gente precisa ponderar isso aí. Não foi esse governo que instituiu esta lei, nem sancionou, nem nada parecido. É uma lei antiga de 2011. E aí? Rigon? Não, graças a Dilma, então, temos essa lei de transparência que permite a transparência. Não, não é transparência. Infelizmente, o artigo 31 diz que... Infelizmente, o Bolsonaro... O artigo 31... É o governo de plantão que decide. Quem impõe o sigilo... Mas vocês não estão reclamando do artigo 31, que confere 100 anos de sigilo? Está aqui na lei. Mas não, não é o boletim de vacinação. Você acha correto? Pegar o boletim de vacinação do presidente da República e você só ficar sabendo que dali dentro, daqui a 100 anos, você não vai estar viva. O boletim de vacinação do presidente da República? Sim. Ele colocou 100 anos. Eu retiro tudo o que eu falei sobre a questão. Isso é médico. Se está escrito aqui, artigo 31, aqui... Vocês estão reclamando da lei que foi criada pela Dilma. Simplesmente. Falou, mas desfalou, né? É, exatamente. É, então, mas ele colocou sigilo, por exemplo, na visita dos pastores. Exato. Não, 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 a lei exige. Não, 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 a lei exige. Se a lei exige, é o que ele pode fazer? Não, não foi visita dos pastores. Se a visita dos pastores, automaticamente, é visita ao presidente da República, pelo artigo 31 da lei de 2011, tem senha, não. Você está distorcendo. Não, você não está distorcendo. Ela está correta. É lei, é lei. Não, 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 não. O artigo 31 que vocês estão reclamando... O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente com respeito à atividade privada, honra, imagem da pessoa digital. Isso, exatamente. Exatamente, como se colocou ali. Visita de pastores não dá aí, pode ver aí. Terão seu acesso recrito, independente de classificação, sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção e agentes legalmente autorizados. Ele pode colocar. Que legal. Prerrogativa de quem? Tudo bem, o que é o Rafael, mas sabe. Do presidente do Congresso? Tudo bem, mas a visita de pastores... Vamos lá. A do Temer também, era a mesma coisa. A lei é da liberada. Por que colocar sigilo no que foi tratado numa visita de pastores? Por que? Que tem que deixar publicidade tudo que é relativamente falado sobre o presidente da República. Tratar de situações... Se não quer... Se quer sigilo, seja privado. Só isso. De situações que podem causar... Mas não é, mas é que você... Só para terminar. Só para terminar. Posso comentar sobre a assunto? Só para terminar a minha parte. Isso trata-se de confissão de culpa. Quando a pessoa, o presidente da República, o maior servidor público do Brasil, põe sigilo de 100 anos sobre qualquer coisa que impede a justiça, a polícia de investigar supostos crimes e até na cartela de vacinação dele, isso chama-se confissão de culpa. E bolsonarista é um bicho tão diferente que só esqueceu o Gilmar Mendes e vai o André Mendonça com o presidente. Meu Deus. Você que é quase advogado, Kim. O ministro do STF vai com o presidente no jogo de futebol. O que você me diz disso? Qual que é o problema? Vai, fazem reuniões, fazem reuniões... Peraí, peraí, peraí. O presidente da CPI. Gente, calma, calma, calma. O presidente da CPI. Não, 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 não. Estava com o Lula. Não se informou na audiência. Calma, calma. 8 e 1, calma, Neto. Sua vez que você não falou ainda, vai. Obrigado, Paulo. Vai, para encerrar, Neto. Vamos lá. O que eu queria dizer em relação a tudo isso é inconstitucional, irregular, é um questionamento da matéria. Não há irregularidade nisso. São artigos onde foram assinados por presidentes anteriores. No caso, uma presidente que... Graças a ela. Nossa, agora era minha amora, né, Rigon? Obrigado. Mas é bom falar graças, fala graças a ela. Não, queria frisar. Não, não, deixa eu falar de massa, gente. Não, não, uma lei boa para quem? O Neto vai encerrar. Uma lei boa para quem? Para o povo, Neto. Agora, uma lei boa para quem? Obrigado, Dilma, Marcelo. Agora, Luiz Neto. O senhor usa dessa fala, sendo que quem fez essa... Quem aprovou essa lei foi a presidente Dilma. Graças a ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora é graças a ela. Tava reclamando até agora. Fica difícil debater com quem não quer argumentar. Obrigado, Dilma. Estou sendo nada. Conclui, conclui. Conclui, por favor. A questão do sigilo, a gente não sabe as coisas que são regidas em torno disso. Às vezes a necessidade da própria segurança nacional. Então vou colocar... Os pastores são um perigo, eu não vou colocar... Não, depende. Vai que é mais de um quilo. O senhor não está lá, o senhor não participou da reunião, não sabe o que é. Vai que é mais de um quilo de ouro, né? Então, agora o que eu queria chamar a atenção... Cadê a caixa preta do BNDES? Por que essas coisas ninguém pede para revelar? Por que eu pergunto para o presidente? Ele que está lá. Eu pergunto para aqueles que defendem tanto o governo... Ele já respondeu, falou que não tem caixa preta nenhuma. Ele falou que é a caixa preta. A hoje não tem caixa preta. A sua crença que tinha alguma coisa. O FDI recebeu documentos em relação aos imprestes feitos para a JBS, para a Cuba. Desculpa, você não votava nessa época. No 2018 eu não votava. Eu não votava, mas eu estava aqui. Mas eu estava aqui, eu sei muito bem o que aconteceu. A despeito de quem concorda ou discorda, eu trabalho com jornalismo. Então, no jornalismo, as informações de coisa pública, elas têm que ser transparentes. E é um fato. Se um agente público recebe alguém, tem que estar na agenda, tem que ser claro, para todo mundo saber do que se trata. Afinal de contas, se ele recebe num lugar que é público, quem não quer ser escrutinado, quem não quer abrir todas as coisas, não coloque o nome para ser agente público. Não passe em um concurso público, não dispute uma eleição. Por quê? As coisas públicas... Eu concordo. As coisas públicas têm que ser transparentes. Eu discordo. Tem que ser transparentes. As coisas públicas têm que ser transparentes. Porque você que paga imposto, que paga salário de todo mundo, você tem que saber o que está sendo feito na tua cidade, no teu estado e no país. Isso é um fato. A gente pode até discordar por esse ou aquele motivo. Tudo bem, fica tranquilo com a sua discordância. Não há problema. A questão é, para que seja levado até você, para que seja levado até você, a melhor informação, a gente precisa ter subsídio, precisa saber do que está acontecendo. E a lei de acesso à informação tem que ser clara e tem que ser cumprida ao pé da letra. Sim, mas quem impõe... Quando ela foi feita... Ok? Por que? Gente, não está escrito lá na lei de acesso à informação, no artigo 31, não está escrito que se alguém for visitar, quem impõe é o mandatário da hora. É ele que impõe o que quer. Não é algo específico, mas deixa, a generalidade, a lei ela é ampla, a lei ela é ampla. A lei está ali, a lei está aí, não dá para impor, não dá para impor esse tipo de posicionamento. Claro que dá para impor, é uma escolha do cara. Mas claro, mas a lei está ali, pode ser 8 horas e 4 minutos. Não dá para impor, não dá para impor. Não dá para impor.